Homem é multado. Enquanto dirigia, ruê nas unhas na Espanha. Mulher estrupa homem na estraia. Bala quase não sai, mas saiu. Isso e muito mais aqui no Que Que É Isso, gente. E lá não tem manicuro, não? Ainda não. Ele tem que ruer. Ai, sério. Ruer as unhas, pois quando minhas unhas estão me perturbando, eu vou na manicure e mando fazer. Irene, é porque tem gente que tem doença. É um germe, é uma doença que como até as unhas, tem gente que tem. Vocês sabem muito bem, sabe? A sua unha é toda comida. Não, é não. É não, Irene. Zuzu, você não roia as suas unhas, não? Eu nunca ruí minhas unhas. Nem eu tenho dente, eu nunca ruí. Agora, minha manicure é excelente. Olha como ela faz minhas unhas bonitas. Sim, vai lá em dente. Cadê a sua chapa? A minha chapa quebrou, Irene. E aí a outra tá por metro que a gente tá novamente. Porque a de baixo não tá encaixando direito. A de baixo? Eu tenho que levar toda a chapa. E seu óculos, Zuzu? Meu óculos tá em casa. Entrega aí, produção. Produção não, produção. Sim, aí você enxerga de duas cores. É, porque tem hora que meu olho fica vermelho. Aí dói. Aí a lente tem que ficar vermelha. É, aí tem que ficar... E o de cá, quando tá doendo fica azul? Não, é porque às vezes as esferas, sabe que é onde eu trabalho? Às vezes com esfera. Esfera de bicicleta. Não. É porque tem gente que não vai ajeitar uma moto, aí fica com o olho vermelho. Aí às vezes pega algum problema, lasca alguma poeira e às vezes acontece. O olho fica vermelho. E você ajeita a moto? Não, mulher. Ela ajeita a moto? É porque eu gosto de viver a vida com qualidade. E por que ele não deixa pra roer essas unhas quando tá dormindo em casa? Prender uma pessoa porque tá roendo as unhas. E por que não prende quando tá no zap zap? Lá doido aprende a ter juízo. Porque aqui o povo é dirigindo, atendendo telefone, atendendo zap zap. É por isso que quando pensa que não, tá debaixo de um carro. Você não foi multado porque foi procurar uma coisa que não deveria ter feito. Deixar, roer as unhas e deixar o carro ator. Ele é muito aceboso, olha, roendo as unhas. Não, não. Aí deixou o carro pra... Como? Porque o cara tem que pegar no volante do carro pra dirigir direito. Olha, não tem que nem beber pra dirigir não, pessoal. Tá errado. Olha, não adianta. Se você quer fumar, fume fora. Mas não fume dentro do carro, tá errado. Se quer roer as unhas, roa em casa, deve estar com um problema muito grande. Porque tá roendo as unhas. Ei, você que tiver seu carro não pode dirigir fumando. E também não pode dirigir roendo unhas. E nem dirigir bêbado. Tá errado. Quando eu viajar agora, eu vou prestar atenção se o motorista vai roendo as unhas. Porque é um precipício. A pessoa dirigindo e roendo as unhas. Como é que uma mulher estrupa um homem? Pelo amor de Deus. Aí você não é doida, né, Lu? Ela sabe que a mulher não estrupa. Pois eu acho que essa estufadora vem sem os outros. Porque ela vai sem homem. Não, eu não estrupei homem nenhum. Porque eu passei a noite toda dentro do metro doce, comprimido e fui dormir. Como é que eu tô estrupando um homem? Então você estupou o seu homem. Não foi eu, não. Eu não moro nem na Austrália. Não foi eu, não. Ah, mas é. Me respeite. Eu vou lá estrupar homem, estrupar mulher. Conversa essa. Eu sou mulher estrupadeira não, né? E nem sapatão. Eu sou uma jornalista. Eu sou mulher de caralho, de vergonha. Me respeite. Eu respeito todos vocês. Por que vocês não me respeitam? É. É. Vamos hoje divulgar o tempo. O tempo em Recife tá uma hora e trinta e cinco minutos. Galera, agora na Pangeia. Na Pangeia. Tá quente. Tá lá no Equador, o Equ... A partir de lá, vai no Equador. É bom um cafezinho pra passar... Pra fazer com aquele homem, que eu sinto até falta dele. É um cafezinho com a tapioquinha, aquele homem da tapioca. E quer muito bem a Irene. Manda uma lembrança pra Irene. Ele tá ali, ó. Ele tá fazendo cafezinho. No Equador. Você que tá no calor, dê uma dica. Sente numa bacia com arma de gelo, que você fica gelado. E acabou essa conversa. Eu vou sair do tempo.